E aí manos, vão parar de falar mal dos outros então, é isso? E aí manos? Então tá bom. Porra, tava tão legal a calma aqui, a gente falando mal de todo mundo. Você precisa achar o container biológico. Pô, espero que tenha a melhor intro de todos os sérios. É energia, cara. O quê? O Patife que me ensinou essa intro. Essa intro é minha, ele roubou de mim essa intro. Eu tô indignado. O sério é mó invejoso, mano. Já que invejoso, André. É invejoso, roubando a intro dos meus amigos, é invédia, porra. Se não é roubar, o Patife deixou usar. Eu deixou, Patife, você deixou? Deixa aí, deixa aí, tem uma autorização. Tem seu charme também, cara, porque ele faz foto com uma voz louca também. É, não, não. Mas ele limita tudo, ele limita até a entonação. Não, não, a entonação é... Caralho, não esperava esse filme. Porque a do Patife não viralizou, Frank. O Patife não conseguiu viralizar a intro dele. Aí eu comecei a trabalhar em cima. Nossa, pro Deus do jeito, desculpa. Temos um profissional da viralização. Viralização disso. Temos um titulo aqui. Aí, ô Patife, na moral, o que eu queria mesmo era que... Vai sair pra PC, o nome é Skyrim. Queria que o primeiro de vagabundo fizesse um mod de multiplayer pra enfiar no rabo desse spawn. Eu também quero. Tô usando ramache, né? Um bagulho assim. É, é, é. Isso, a porra dessa. Ele fica bem puto mesmo. Aprende aí, filha da puta. Que isso, que isso, que isso? Ah, porra, vocês estão de sacanagem. Não, vocês estão de sacanagem. Eu ainda, eu tentei matar ele. Eu matei ele ainda. Matou, matou o Yuri ainda. Matou todo mundo. Não, vocês estão de sacanagem. Eu ainda morreu pra mim. Que pariu. Tu viu o que o babaca lá da Helogame falou? Ah não, você quer um jogo multiplayer no espaço? Vai jogar Destiny. Tomara o cu, né? Fia no cu desse filha da puta aí. Porra, vai se fuder. Filha da puta, mano. A pessoa se Destiny fosse do Show No Man's Sky, sem que você pudesse pegar a nave junto pro outro planeta, ia ser muito pico. Ia ser muito louco. Mas não, aí o cara lança um jogo igual, só que não. e fala pra gente jogar Destiny. É então, ele lança com os pontos que não tem no Destiny, mas sem o Destiny. E tira os pontos bons. E o Destiny sem usar a parte do Destiny. É, ele coloca as coisas que o Destiny não tem, que faltam no Destiny, e tira as coisas boas. Na moral, o lutar com pirata é uma merda, Patife. Na moral, vê os catos filha da puta atrás de você, só morre. É, não, não, não tem como. Só se você pegar de um por um. Um por um dá. E se você pegar dois, três, não tem o que fazer, mano. Eu nem vejo os cara, viado. Eu só começo a ter batido. E os cara ficam rodando em volta. E foda-se. E foda-se. O cara soltou o jogo muito quebrado. Não sei mais parada, meu tosco. Dá pra você consertar o escudo, mas caralho. Tem que abrir o teu inventário pra consertar o escudo, porque os caras estão te atirando. É, e o jogo não pausa. É o jeito mais simples, né? Isso é ridículo. Fora aquele menu, pouquíssimo intuitivo. É, não, não. Bizarro. Não, e pior que parece que esse cara vai dar assim mesmo, porque tá ligado que o sistema é igualzinho. Não, a interface é igual. É igualzinho. É igualzinho. Você coloca o cursor em cima de uma parada, dá pra... Não, e aquele negócio de você vai selecionar uma opção, você tem que colocar um negócio em cima e segurar o botão por um tempo. Então, no dash é assim, tá ligado? É, que ótimo, que ótimo. Quando você coloca o cursor em cima aparece, dá pra mim no quadradinho. Eu assuro como é igual ao dash, mano. Fiquei até com vontade de jogar o jogo só por causa disso. Tô com vontade de jogar dash, por causa disso. Os inimigos localizaram montanhas biológicas. Aí lá vai, cadê o Iona? Alguém mata o Iona, cadê o Iona? Cadê o Iona? Quem tá na hora dele, mata ele. Eu tô mirando onde ele tá mirando também. Vamo lá, vamo lá, cadê? Vamo lá, cadê? Pega lá no telhado, outro bairro. Pega lá no telhado. Vamos matar, pessoal. Vamos matar, pessoal. Me vira, me vira, me vira. Volta, volta, volta. Eu não vou ganhar ponto de ressuscitar o Iona. Porra, mas eu que derram bem, cara. Eu vou sair daqui, o que ele vai fazer a gente ser varado aí, mano. E caralho, Dave, cuidado aí, Dave. Cuidado aí, Dave. Eles tão mirando aqui. Tem um filho da puta ali que eu vi. Eles tão mirando aqui, cuidado. Eu vi os cara ali descer. Morri, sabia que eu ia morrer. Onde que tu morreu? O cara parou o mirado lá fora. Nossa, subiu, tem um cara em cima de mim aqui. Caralho, o cara é de Ironsight, mano. Puta que pariu, que bocão. Dois em cima, tem dois aí, tem dois aí em cima. Cuidado, cuidado. Ele saiu daqui. Ó, tá entrando aqui, ó. Tá entrando aqui, ó. Tá entrando por trás daqui. Mais de vocês, Tarinho. Tem granada nesse jogo, galera? Tem. Algumas classes. Só alguns personagens tem. Ah, que mentira, mano. O seu não tem, não. O seu teria que ser quatro, Dave. Tem que selecionar depois no lugar do arame. É granada só no ataque. O slide vai entrar lá no ponto. Ah, esses marido que aqui tão parecendo a porra dos caras, mané. O slide vai entrar no ponto lá, querido. Isso é só vocês dois. Tem que descer, tem que descer. Ele tá fazendo rapel na escada. Ele tá fazendo rapel na escada. Tem que descer, tem que descer. É DJ, toma DJ, toma DJ. Eita porra. Só você contra três, Dave, vai. Tá na escada, tá na escada. Na esquerda. Na esquerda aí, na esquerda, na esquerda. Pra baixo? É, pra baixo. É, pra baixo. Aí. Caralho. Quase, DJ. Foi quase. Atenção. Bota um pouco de perseverança só. Pro outro lado a cabeça, DJ. Tá dançando a conga aí, filha da merda. Aita. Só equilibrar a cabeça pro lado certo. Foi esquisito isso aí aí. Esse que eu vi o cara é a sua parede que eu vi. Porra, Ubisoft. Porra, Ubisoft. Porra, Ubisoft. Porra. Aê, já foi banido aí. Olha o cara de indie do outro time, cara. No nosso time. Tá no nosso time. Nao nosso, tá no nosso. Sou eu, sou eu. É o Driz, Driz tadinho O que acontece quando eu tô... Caralho, o catapô do charuto ali, é isso mesmo? É o Capitão Souza Capitão Souza Vai subir ninguém, porra O Capitão Souza já tá com a cara de que tá cansado já que vai ficar sendo idade, né? Já 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 caçou muito tigre ali do arco Maravilha O convênio biológico foi localizado Tô Ih, aqui precisava de Thermite, hein Límpido de Thermite eu tinha, porra Ah, mano, caralho, é isso, mano Que pariu 10 segundos abaixo Atenção Bom carrinho aí, ó, Driz Tá fazendo parkour, moleque Não quero fazer um screed Vamo lá, vamo lá Os caras se matando pra destruir a câmera Ainda porque é o que dá pra matar É, 10 pontos, velho Não vai gritar não, porra Caralho, velho Vai Música Caralho Música A Cate A Drizzy Ah, morri, mano Morreu no Kafka Eu morri no Kafka? O Drizzy roubou minhas duas kills, velho Eu não tô acreditando nisso Eu roubei as outras Nossa, essa arma não acaba a bala, velho Não dá, não dá pra jogar mais com vocês Eu vou jogar sozinho Foram quantos brasileiros adicionados? Só aquele cara e a mulher? É, o cara e a mulher Tem sempre dois Os antigos tem quatro, né Os antigos tem quatro Dois de ataque, dois de defesa E os novos é sempre um É, na real Americanos são seis, né Porque a segunda DLC lá foi de americano de novo Blackbeard, a... Valkyrie Ai, ai A gente não preparar nem pra nada, é isso? Ah, prepara Tem 20 segundos, né Depois corre atrás das kills Porque senão o Iona mata todo mundo É, coloca as paredes E sai com a retalha do Iona Mata as paredes Só porque eu ia aí, mano Espera aqui Eu vou até jogar uma smoke que vai me proteger Sabe, vai por lá 10 segundos, se contra Que pariu Eu vou jogar recuado Vou jogar certinho Mas a gente joga certinho Proteja o container biológico a qualquer custo Armadilha na passagem Abastar da área de explosão Nasceu ali? Do baixo Nasceu aqui Já morreu Ah, mano Do baixo Ô, maluco Vamos lá Corre aí, corre aí Corre aí, corre aí Volta mais Volta mais Ah, roubou o filho da puta Ah, meu Deus do céu Peguei 85 de assist nesse demônio Meu Deus do céu Tá onde, mano? Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Aí, nessa direção Zubate que a Arteza está olhando Mas vai atrás do respawn Tá Aí mesmo, Zubate que a Arteza orienta Tá passando embaixo de mim aqui Tá passando embaixo de mim Tá roubado aí? Subiu, subiu É, tem um aqui de inimigo Meu Deus do céu Aqui é isso, cara Mete a cara essa porra Foda-se Vamos lá Vai lá, vai lá Pega ele, DJ Sai aqui, DJ Você pega ele Mata ele Tá lá atirando Ó lá, em cima é um telhado Tá um telhado, tá um telhado Tá um telhado, tá um telhado Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Eles se descobriram Boa Puta que pariu, mano Eu não dá pra jogar Não dá Não, não dá Não, não dá Oh meu Deus Não, não tem como O Iona roubou uma ainda, mano Achando a minha vida de matar 5 Ele roubou uma Mano, olha o placar Olha o placar na moral Eu não consegui fazer nada Não, não fiz nada Fiquei andando Aí mais um vídeo jogado fora Tchau Tchau